Muitas pessoas até decidem qual carro querem comprar com isenções, mas tem muita dificuldade durante o processo. Não sabe por onde começa para tirar as isenções para compra, quais documentos precisam, onde ela tem que ir, enfim. Pensando nisso, eu fiz uma parceria com o consultor PCD. O consultor PCD é um escritório que está há mais de 10 anos no mercado, é um parceiro do canal, já tem pelo menos 3 anos. E lá eles te auxiliam em toda a compra do seu carro para PCD. E não só isso, te ajuda a tirar o seu CNH especial, pedir isenção de rodízio, pedir isenção do IPVA do seu carro usado, ou mesmo isenção de CMS, IPI e IPVA do seu carro novo. O WhatsApp do consultor PCD está passando na tela e está disponível na descrição do vídeo. Eu gosto sempre de lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp e eles atendem todo o Brasil. Por isso que você precisar, é só chamar lá que eu garanto que você vai ser muito bem atendido. E agora, bora para o vídeo. Vamos começar aqui os valores pelo Yaris Hatch. O Yaris, para você que não sabe, ele tem dois tipos de carroceria. A Sedan, que é maior, e a Hatch, que é o carro menor ali, um carro compacto. E a Yaris é um carro bem aceito no Brasil. E essa versão de entrada, que é a versão mais simples e mais acessível, ela se chama XL, tem um motor 1.5 aspirado, câmbio CVT, 110 cavalos de potência e 15 kg de torque. Itens de série que você tem em direção elétrica, ar-condicionado digital, multimídia de 7 polegadas com espelhamento e as rodas de ferro de 15 polegadas. O destaque aqui fica na segurança, tem 7 airbags nesse carro, incluindo airbags para os joelhos do motorista, controle de estabilidade e tração. Novo preço da XL, o público, está em 99.850. Então esse é o preço sem isenção. Antes, no público, estava 97.990, tá? Então agora está em 99.850. Quando a gente aplica as isenções de 5% de bônus, esse carro sai para a PCD a partir de agora por 79.623. Temos quase 10 mil reais de redução. Versão um pouquinho mais completa, né? Que a de entrada que eu passei agora não tem câmera de ré, sensor de estacionamento, produto automático. Então é uma versão que tem um pouquinho mais de itens de série. É a intermediária, XS. Tem tudo o que a gente passou na anterior, só que tem as rodas de liga leve, frenete automática de emergência, alerta de permanência em faixa, banco misto em couro e a chave presencial. Então já é uma versão que ela já tem um bom nível de itens de série agregado. O preço sobe, mas ele se mantém dentro de todas as isenções. O público está 112.250. Madureira, quanto estava antes no público? 111.850, tá? Então essa foi a mudança. Coisação de IPI, proporcional de CMS. Você leva esse carro agora por 90.415. Esse é o valor para a PCD atualizado. Madureira, quanto estava antes para a PCD? Estava 88.783. Então teve aumento nessa versão também, tá? Mudou aqui o valor para a PCD. Madureira, topo de linha, como que fica? Confere aqui comigo, né? Essa é a super equipada, é a XLS. Aqui vai adicionar banco totalmente em couro, retrovisor fotocrômico, farol em LED. Tem até teto solar, né? Então é uma opção bem legal. Essa versão aqui, né? Completassa. Preço público. 123.950, né? Então veja que se eles baixassem 4 mil reais aqui, tinha todas as exenções, né? Mas... Bom, não é o caso. Mas fica a dica aí para a Toyota. Coisação de IPI bônus, você vai pagar 108.748. Essa versão já é um final feliz. Antes não tinha bônus nessa versão e ela saia para você por 113.455. A partir de agora sai por 108.748. Então, no preço final para você, PCD, teve uma redução. Aí a gente chega no Yaris, a carroceria Sedan, né? A carroceria maior ali. O nome das versões são os mesmos, os itens de série são os mesmos da hatch, tá? Mas vou dar um repasse rápido aqui. Então, a primeira é a XL de entrada, o mesmo motor 1.5, câmbio CVT, 4 cilindros aspirado, 110 cavalos, 15 quilos de torque. Na XL tem direção elétrica, ar-condicionado digital, multimídia de 7 polegadas com espelhamento. O porta-malas é o destaque da Itapur CCD, 473 litros, rodas de ferro de 15 polegadas. Destaque também na segurança, né? 7 airbags. Preço público. 99.620, com isenção de IPI, proporcional do CMS e o bônus de 5%. Você leva esse carro por 79.685. Antes, esse carro estava saindo por 77.992. Então, esse é o novo valor do Yaris Sedan na versão XL. Então, aumento no preço final para você PCD. Versão intermediária. XS, que vai trazer roda de liga, frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, banco misto de couro, tecido, chave presencial. Preço sobe. 114.720. No público. Com isenção de IPI, proporcional do CMS, se leva por 93.547. Madureira, quanto estava saindo esse carro? Estava saindo por 91.854. Ou seja, aumentou. Topo de linha aqui também. A super equipada. XLS, teto solar, banco de couro, farol em LED. Tudo, completasse. Aqui é o Mini Corolla, né? De fato, que é um sedã. Preço público. 128.620. Com isenção e bônus, sai para você por 112.845. Quanto saía antes, Madureira? Aqui é o final feliz também. Antes, estava pagando 118.868. Vou ser PCD. Agora caiu para 112.845. Então, ficou muito mais competitiva. Tem aqui 6 mil reais de redução em comparação com o mês passado. Saindo do Yaris, a gente tem outro carro muito querido pelos brasileiros, o Corolla. Primeira versão do seu nível para PCD é a GLI 2.0 CVT. Motor 2.0 de 177 cv, 21.4 kg de torque, 4 cilindros em linha. Câmbio CVT simula 10 velocidades. De item de série que você tem em direção elétrica, assistente permanência em faixa, alerta de mudança em faixa, foral auto automático, loto automático, 7 airbags, câmera de ré, multimídia de 9 polegadas, condor de alta para o AirPlay. Saída de ar pessoal que vai atrás, completasso né? É um Corolla pessoal. 151.320 no preço público, com isenção de IP e um bônus, você leva esse carro por 132.761, tá? 5% de bônus aqui. Depois, versão XEI, tem aqui, roda 17 polegadas, o cluster TFT com tela de 12.3 polegadas, preço público 160.920, com isenção de IP e 5% de bônus, cerro por 141.183, né? Quase 20 mil de desconto. Quando ele tem alguma versão assim, manda XEI disponível, tem Altis Premium CVT, né? E aqui você tem a multimídia maior, 10 polegadas, foral full edge, teto solar, banco em couro bege, tudo o que dá aqui, tá? Preço público 185.320, com isenção de IP e bônus, 162.591, quase 23 mil de desconto. E aí por fim, a gente chega na primeira e última versão híbrida disponível para PCD, né? Altis híbrida aqui, com motor elétrico, combinando com motor a combustão, né? Então você tem uma potência aqui de 130 cavalos. Você tem tudo aqui também, né? O painel digital de 7 polegadas, a mídia de 10, igual a versão anterior, né? E aqui, você paga no público 190.120, para PCD, sai por 166.802. E aí, Madureira, passamos pelo hatch, sedãs, né? Dois sedãs e o SUV. O SUV, a gente não tem o Ares Cross ainda, né? Mas tem o Corolla Cross. Editor, coloca aí, tá? A versão que está disponível para compra com isenção de impostos, que é a XRE, com motor 2.0, é a que nos interessa. Essa versão está disponível com isenção de IP e um bônus de montador, e sim, ela não tem mais o freio de estacionamento no pé, tá? Esse freio foi substituído pelo freio de estacionamento eletrônico, com a função Auto Hold, que é bem mais moderno, bem mais seguro. E expande o leque aí, para várias pessoas que não poderiam comprar esse carro com aquele freio no pé. Aqui você tem, de itens de sério, os bancos traseiros com descansa braço central, porta-copos, espelho retrovisor interno com antifuscamento, faróis de LED, alto e baixo, lanterna, tudo em LED, tá? Você vai ter a manopla para troca de marcha localizada no volante ali, o paddle shift, modo de seleção de condução, painel de instrumento digital, as rodas de liga de 18 polegadas, chave presencial para abertura das portas e botão de partida. O acabamento interno ali com as partes revestidas em couro, como a gente viu, excelente acabamento. Tem um tablet atrás do banco do passageiro, freio de estacionamento eletrônico, porta-malas com 440 litros, a gente viu ali que é um porta-malas bem servido, 7 airbags de segurança que, sem sombra de dúvidas, tem que destacar o ACC. Preço público aqui da versão XRE, R$ 178.590, com os benefícios para a PCD, vai sair por R$ 156.686, total aí de R$ 22.000 de desconto. Além da exceção de IPIs, está aplicado aqui um bônus de montadora de 5%, tá? Então essas são as informações aqui do novo Corolla Cross 2025, para você que se interessa no modelo, já pode ir até uma concessionária e fazer um test drive. Tamo junto, pessoal. Até amanhã.